Por centenas de anos, a nossa espécie permaneceu escondida na Terra. Mas a escuridão nos encontrou novamente. Prime. Trata-se do destino de todos os seres vivos. Onicron está chegando. Isso aqui não para! Não, para trás. Achei que a gente fosse parceiro. Você trouxe um humano para cá? Eu não sou ninguém, eu nem vi nada, eu nem estou vendo nadinha agora. Esta guerra não é nossa. Optimus, precisaremos uns dos outros para sobreviver. Esse cara é muito grande? Ele come planetas. Então é bem maior que um planeta. Está pronto, segurar! No final, tudo com o que você se importou, será consumido. Talvez tenha outro jeito de salvar nosso lar. Você nunca enfrentou nada parecido. Deixa eles virem. Desentreme. Tchau, tchau. Tchau.